Que você é um campeão de vendas, isso eu já sei. Mas você sabe que todo campeão precisa de treinamento, né? Pois é, pra você chegar no pódio em primeiro lugar, você precisa repetir muitos conhecimentos. E esse vídeo de hoje é sobre o manual do campeão de vendas, o manual do bom vendedor. Em apenas 5 passos, eu vou construir aqui os 5 degrauzinhos pra você chegar até o pódio. Quer conferir comigo? Então tá no lugar certo, meu amigo empresário, gestor e vendedor. Vem logo, vem, com muito bezer, hein? Que bom, como é que eu tô feliz de você estar aqui comigo. Você é empresário, gestor de vendas, campeão de vendas, você é vendedor aqui no maior canal de vídeos de vendas e motivação do Brasil. Se você estiver assistindo agora em 2018, saiba que é o único canal com aproximadamente 1.200 vídeos gratuitos pra você, mais de 700 mil, repito, mais de 700 mil minutos assistidos mensalmente de vídeos de vendas e motivação. Então o que você tá esperando? Se notifique aqui, ó, abaixo, tá vendo? Tá vendo aqui? Ah, isso, se inscreva aqui na TV do vendedor e anote aqui, ó, clique no sininho pra você, tigrim, tigrim, você ouvir e ficar esperto com todos os novos vídeos que aparecerão aqui. Hoje a gente vai falar sobre o manual do campeão de vendas. Em apenas cinco degrauzinhos, em apenas cinco passos, eu quero mostrar pra você por que que alguns vendedores estão vendendo bem e outros não. O primeiro é esse aqui. É aqui que eu olho, produção? É desse lado? Então vamos lá. Olha só. Primeiro, goste de pessoas, seja psicólogo. Vendedores que estão de maneira já que... É, já que não dei certo em nada, eu vou ser vendedor. Esse cara já que, ou já que é vendedor, ele nunca vai crescer nessa área. Por quê? Porque além de você gostar daquilo que você faz, você tem que gostar de pessoas. Você tem que ser um bom psicólogo, relacionamento intra e interpessoal perfeito. Como eu sei que esse vídeo é passado em muitas reuniões de vendas, convenções de vendas e palestras de vendas, então você aí do outro lado da telinha, lembre-se, você tá num ramo de gente, não num ramo de dinheiro. Pra você ganhar dinheiro, você precisa de gente. Até porque todos nós, pra nascermos, nós precisamos dos outros. Pra vivermos, a gente precisa dos outros. E pra morrer, a gente precisa morrer também, dependendo dos outros. Alguém vai nos enterrar. Então, ame gente. Número dois. Olha aí, ó. Seja ambicioso. Goste de dinheiro. Andrés tá falando pra eu amar dinheiro. Não, é impossível servir a dois deuses. Ou a Deus ou ao dinheiro. Só que é o seguinte, é uma diferença entre vendedor ganancioso e ambicioso. O ganancioso, ele cresce pisando em todo mundo. O ambicioso, ele foca num objetivo, ele quer realmente ter uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, ele quer ter uma qualidade de vida melhor. Esse cara não se acomoda nunca. É, como eu já falei isso, sejam já bem-vindos ao terceiro. O terceiro é esse aqui, ó. Nunca se acomode. Ou seja, aprenda sempre. Você já ficou de frente com aquele vendedor que falou assim, Você tá na frente do titio aqui. Titio tem mais de 30 anos de experiência. Esse negócio de treinamento não é comigo não. Isso aí é pros novatos. Cuidado, hein? Esse cara pode hoje até ser o campeão de vendas na empresa. A pergunta é, até quando? Cuidado. O cérebro, ele é neuroplasticamente desenvolvido pra ter novas sinapses, novas cognições. Se você quiser ser fortão, você vai fazer academia. Ah lá, você vai ficar musculoso, fortão. E se você quer ser inteligente, você vai ler muito mais livros, você vai aprender novas cognições, você vai colocá-las em prática. Unir prática e teoria de maneira concomitante é o desafio seu. Vendedor, vendedora. Penúltimo, esse aqui. Como é difícil que eu tô vendo, hein? Seja humilde. Essa palavra que vem do latim humus, que significa fértil. Vendedores humildes são aqueles que não ficam falando muito em rodinha, no cafezinho. Oh, acabei de trocar meu carro, acabei de comprar uma casa no condomínio fechado, olha a foto aqui. Cara, cuidado. Você tá dando aí mole pro azar, pro zoião gordo, pra inveja. Por que eu tô falando isso? Cara, bons empresários, bons gestores de vendas, bons vendedores não utilizam muito o pronome eu. Eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não, ele usa mais o nós e eles. É o pronome na primeira pessoa do plural ou na terceira pessoa do plural. Então, nós e eles. Nunca eu, eu, eu. Alguém vai falar de você. Esse alguém, muitas vezes, vai ser a televisão, a rádio, o jornal, o anuário da sua empresa, o newsletter da sua empresa. Deixe que os outros falem de você. É preferível perder uma discussão e ganhar a venda. Seja humilde. E por último, tá lá. Ame desafios. Cara, vendedor que não gosta de ser desafiado não é um campeão de vendas. A própria palavra desafio, ela vem do latim desfidare, des, sem, fidare, fé. Uma pessoa desafiada é que é colocada a prova dela em pauta. A prova dela na prática se você vai ou não fazer aquilo que eu tô te pedindo ou que eu tô te desafiando. Portanto, vendedor que só reclama, ninguém tem dinheiro, lá nem tem cliente, ah, lá ninguém vai querer me receber. Esse cara é fraco. Não seja esse fraco. Eu tenho certeza que você é o campeão de vendas. E campeão de vendas, esse pequeno manual, ajuda realmente você sair do degrau 1 pra um degrau 5 da vitória. Eu tenho certeza que você é um cara que gosta muito de estudar além de estudo que você ouviu, então eu te recomendo a conhecer a Biblioteca Virtual, que são mais de 24 DVDs, liderança, oratória, vendas, motivação. Tá aqui ao lado, ó, tá vendo aí na telinha? Entra agora nesse site pra você conhecer todas as nossas promoções de livros, de DVDs, as nossas camisas do brilho no zóio e muito mais. Shopdovendedor.com.br Não se esqueça também que todo esse conteúdo pode estar aí na sua convenção de vendas, na sua palestra, no seu workshop, no seu treinamento. Ok? E, lógico, eu não poderia deixar de te pedir um favor. Por favor, curta, comente, compartilhe, ó, ative o sininho aqui no maior canal de vídeos de vendas e motivação do Brasil. O meu nome é André Ortiz, o eterno professor aprendiz que torce muito por você. E o que eu tô vendo aqui ai, 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 tem um cliente ali me chamando todo momento.